Campus Party Brasil 2016. Acompanhe aqui no Canaltech todas as novidades do evento. Foi dada a largada para a nona edição da Campus Party Brasil em São Paulo. Este é um dos maiores encontros de tecnologia e cultura de rede do mundo e já faz parte do calendário anual. Todo fim de janeiro, começo de fevereiro, pode-se esperar por mais uma edição. A turma chega das mais diversas partes do país e do jeito que der, não importa o perrengue que passaram no meio do caminho. Bom, a gente era para sair sete horas da noite de Palmas, que eu sou de Palmas, Tocantins, e aí a gente foi sair oito e meia, quase nove. Começou por aí. Depois chegando em Nerópolis, o ônibus estragou. Nerópolis, Goiás, pouquinho antes de Goiânia. E a gente ficou de nove horas da manhã até mais ou menos uma hora da tarde, sem comer, no sol quente. Então a gente resolveu parar uns, foi mais ou menos uns 20 carros, até completar a lotação do ônibus, que foram umas 43, 45 pessoas, para levar para a cidade próxima. Acho que se a gente tivesse esperado dois dias, ainda assim valia a pena. Neste ano, a Campus gira em torno do tema Feel the Future, ou Sinto o Futuro. A ideia é estimular a discussão sobre o impacto que o avanço da tecnologia deverá trazer para as nossas sociedades. Este tema, aliás, se transformou em um projeto maior e que deve extrapolar os muros do Aembi. A nossa ideia é que a gente monte uma fundação, onde alguns líderes, cientistas, estudiosos, sociólogos, possam debater sobre o futuro da sociedade, como que os computadores vão invadir o nosso mercado de trabalho. Então a ideia do Feel the Future é conversar e debater, jogar na mesa com o campuseiro, e a gente entender como que a sociedade vai se moldar no futuro para esse novo cenário que está se moldando para a gente. Essas transformações vão ser discutidas por vários dos convidados magistrais do evento, como o especialista em segurança russo Eugine Shecheresnev, que implantou um chip no próprio corpo para analisar a segurança de outros dispositivos, e também por Neil Harbson, fundador da Cyborg Foundation, que é daltônico e utiliza uma antena instalada na cabeça que transforma cores em sons. Assim, ele consegue enxergar o que está em volta por meio do barulho que as cores provocam em seu gadget. Além disso, neste ano a organização do evento está incentivando palestras menores, com exposições reduzidas, mas mais tempo para perguntas e respostas e debate entre os presentes. No total serão mais de 700 horas de programação, que incluem palestras, debates e workshops, para os 120 mil visitantes esperados pelo evento. Entre eles estão os 8 mil campuseiros que passarão a semana acampando no EMB. Além de trocar ideias com outros participantes, conhecer pessoas e aprender coisa nova, eles também esperam muita diversão. Olha, tudo em primeiro lugar. Amizade, zoeira, conhecimento, palestra e muito networking. Porque networking, amizade, é tudo em primeiro lugar. Não tem como nomear primeiro, segundo, terceiro. A questão da campus, para mim, é muito networking. É conversar, conhecer. Raspberry mesmo, Arduino, eu conheci aqui. A Campus Party mal começou e alguns campuseiros já parecem preocupados com um detalhe bem importante, a internet. Conhecida por sempre oferecer alta velocidade para os participantes, pela primeira vez a Campus terá uma conexão cabeada menor do que nas edições anteriores. Serão 40 gigabits por segundo ofertados a partir do OVNI da patrocinadora Telebras, 10 gigabits por segundo a menos do que a conexão da Campus Party 2015. A velocidade final na máquina, é claro, depende da capacidade da placa de rede de cada um. Nós, por exemplo, vimos velocidades de 94 megabits por segundo de download e 98 de upload, mas o pessoal ainda está chegando, ainda está montando seus equipamentos. A partir da quarta, quando isso aqui estiver lotado, é que o teste vai ser para valer. Eu ouvi muita gente discutindo que a internet não tinha sido uma qualidade muito boa, né? Diminuir esse ano, então provavelmente deve acarretar alguns problemas. Muitos computadores não estão nem preparados para receber nem 40, nem 50, nem 20 gigas de internet. É muita velocidade. O que a gente tem de diferente é que a gente tem mais redundância esse ano. A gente tem menos velocidade e mais redundância. Então eu acredito que a experiência vai ser muito legal. Só sabendo no final da Campus. Durante toda essa semana, o Canaltech estará direto da Campus Party Brasil, cobrindo um dos maiores eventos de tecnologia do país, com conteúdo em texto, foto e vídeo. Fique ligado! E se gostou, curta aqui embaixo e assine o nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo para você.